Primo, mas quanta honra, bom dia! Bom dia pra você que é rico, agora pra nós que é pobre é diferente. Como está passando a esposa, os filhos? Passando fome, passando frio, passando necessidade. E a sua esposa, tá bem? Tá ótima, primo. Foi pro Catar, assistir a Copa do Mundo. Mas ela foi sozinha? Não. Foi, mas nosso amigo, o Ricardo. Ah, entendi, o Ricardão. Mas ela foi de quê, primo? Foi no jatinho do meu amigo, o véi da van. A minha também foi pro Catar. Catar? É, foi pro lixão, catar uns ossos, papelão sujo de pizza. Peraí, vocês comem papelão? Não, primo, a gente pega o papelão com osso, ferve na água, coa, depois a gente bebe aquele caldo. Entendeu? Primo, quer ir lá pra casa experimentar? Sobrou um pouco. Primo, te agradeço de coração, mas eu acabei de almoçar. Só por curiosidade, primo. O que você comeu no almoço? O cardápio de hoje foi fraco, primo. Eu comi um estrogonofe de filé mignon, um bobó de camarão, uma salada tropical. Muito simples. Mas muito simples mesmo, né? Agora, primo, uma comida que eu gosto muito é bisteca. Sim. Ah, eu adoro a bisteca da minha mulher. Você já comeu? Ah, eu como a bisteca da minha mulher sempre que eu posso, né? Quando ela não dá com dor de cabeça, né? Você é engraçado, primo. Você já comeu panceta? Panceta, não. Você precisa experimentar a panceta da minha secretária. Ah, ali é a minha secretária. Aquela lomba dela, ô rapaz, aquele traseirão, a panceta aí. Deve ser ótima. Panceta é a barriga do porco que ela faz. Ah. Faz assado ou frito. Ah, não. Aí é do resto, primo. Primo. Quero te fazer um convite. Vai embora, uai. Esse final de semana, vamos comigo pro sítio pra gente jogar golfe. Jogar golfe? É. Eu não sei, primo, como é que joga golfe. O jogo de golfe é muito simples. A gente precisa apenas de uma bola, de um taco e um buraco, né? Aliás, eu vou convidar o Roberto pra ir conosco. Certo. Porque aí eu entro com a bola. Aham. O Roberto entra com o taco e você... Ah, não, primo. Com o buraco, não. Tô fora. Não é isso. Você é o nosso convidado. Ah, não. Mas, primo, você continua jogando sinuca? Ah, primo, sinuca. Eu tô numa sinuca danada. Sinuca de bico. Aham? Eu não sei se eu moro na rua ou se eu corro cobrador. Tô numa sinuca danada. Ainda toma uma cervejinha? É. Primo, que pó toma cerveja, primo. A única coisa que a gente faz é pegar um álcool gel e cheirar e pronto. O álcool é só esse. Entendeu? Primo, você vai me desculpar? Eu nem vou te convidar pra subir porque eu tenho que levar a Priscila na clínica. Ah, entendi. Vai levar sua filha no médico? Não, primo. É a cachorra da minha esposa. Ué, sua mulher tá doendo também? Não, primo. É a cadela da minha mulher. Aliás, você cria cachorro? Claro. O que o pobre mais gosta é criar cachorro. Primo, você tem quantos cachorros? Nove. Um cachorro pra cada filho. É assim. Tem nove cachorros e nove filhos? Qual que é a diversão do pobre? Criar menino e cachorro. Entendeu, primo? Eu admiro. Mas é cachorro demais. E tudo tem nome. Pipoca, Pebinha, Pereba e por aí vai. Eu admiro a coragem pobre, viu? Deixa eu te fazer uma perguntinha. Você anda de jatinho, de helicóptero e o seu filho? Meu filho não gosta de andar de avião, sabia? Ele gosta de andar de carro. Aliás, tem três. Um Porsche, uma Ferrari e uma Mercedes. Eu ando de Mercedes com motorista particular. Mesmo? Buzu, criatura. Ah, o coletivo. Mas, primo, você não repara e eu preciso ir porque os negócios me chamam. Sim. Você me desculpe não te dar mais atenção, mas eu tenho que ir ao banco. O gerente está me esperando. Eu estou lá com trinta milhões parados e eu preciso aplicá-los na bolsa. Trinta milhões? Sim. É muito dinheiro. Primo, você me empresta mil reais. É melhor não. Eu te empresto mil reais e você me desculpe, mas pela sua condição financeira, eu vejo que você não vai dar conta de pagar, primo. Com isso, vai estragar a nossa amizade, esse nosso carinho, por causa de mil reais. Primo, então me empresta dez mil então. Dez mil? Dez mil. Você é hilário, primo. Vamos muito. Eu te acompanho até lá fora. É, e pra mim só sobrou a dança do pombo, né? Brasil!